Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Nós criamos esse canal para tentar passar para vocês informações um pouquinho mais técnica, de uma forma um pouquinho mais simples. E também temos o objetivo de ajudar as entidades que muito precisa da gente. Hoje eu dedico o vídeo para o projeto Joãozinho, ajude você também. Peço o seu apoio também para este canal. Dê o seu like, clique no joinha, inscreva e compartilhe para que a gente consiga passar essas informações para o maior número de pessoas. Hoje vamos falar um pouquinho dos telados, de luz, mas este telado de cor vermelha. Você conhece essa tecnologia? Algumas pessoas me solicitaram esse vídeo, tá? Então a gente vai passar um pouquinho para vocês, tá? Essa tecnologia em uma linguagem um pouquinho mais simples para todo mundo entender. professor eu vi o custo dessas telas, é muito caro, vale a pena? É uma tecnologia relativamente nova, tá? Está sendo utilizado já pelo mundo inteiro, tá? A agricultura dos países mais modernos já utilizam essa tecnologia de uns 10 anos para cá, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses telados vermelhos no cultivo das plantas. Primeiro vamos entender um pouquinho sobre a fotossíntese, tá? É que acontece nas plantas, né? Então as folhas, né? Elas absorvem a luz solar, essa energia, tá? Tá? Transformando, tá? Basicamente o CO2 na glicose. Isso eu tô falando de uma forma muito simplificada, tá certo? Entre esse todo o sistema, tá? Duas cores de luz, né? Dois espectros de luz são muito importantes, que é o azul e o vermelho, tá certo? Então as clorofilas, tá? Que são os pigmentos presentes nas folhas, né? Elas absorvem principalmente esses dois comprimentos, né? De onda, que a gente chama de azul e vermelho. Então é daí que surgiram as telas vermelhas e azuis. Interessante isso, né? Então não é à toa essas colorações nas telas, tá? E isso já é utilizado em grande escala pela agricultura mundial. Essa tecnologia basicamente é oriundo, né? Das pesquisas no Israel, né? Então é onde o pessoal tem muito trabalho, muito pesquisa com relação a essas técnicas. No Brasil essa tecnologia não é tão nova, né? Mais de dez anos pra cá, muitos produtores de larga escala, principalmente aí na área de floricultura, na área de produção de mudas e agora principalmente na horticultura como um todo, estão utilizando, tá? Essas telas vermelhas com um resultado bastante satisfatório. Aproveito esse intervalinho aqui pra apresentar o meu livro, né? O meu e de mais dois autores, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, né? Esse livrinho aqui em dez capítulos, tá? A gente colocou todo o sistema de cultivo, tá? E olha só que interessante, tem um capítulo de identificação das plantas, né? E qual seria o principal objetivo dessas telas vermelhas, né? Na verdade eu vou citar algumas que não é só telas vermelhas, tá certo? Por exemplo, a proteção de chuvas, ela faz essa proteção e acabam protegendo as plantas dessa atuação, desse atrito físico, né? De grandes gotículas das chuvas e isso efetivamente é muito positivo, principalmente para o aspecto visual do produto final, né? Outra coisa também que a gente sempre fala, né? É que elas protegem, tá? Principalmente dessas chuvas de pedras, né? Chuvas de gelos, né? Então, é muito positivo isso, tá? Eu presenciei várias situações em que os produtores simplesmente conseguiram salvar 100% da sua produção, frutas, hortaliças, devido à presença dessas telas. Eu comentei muito aqui também, é a proteção contra o vento, né? Então, áreas, regiões que venta muito, esses telados podem ser utilizados como quebra-vento, tá certo? Elas são muito eficientes, tá? Então, isso também pode ser uma das funções dos telados em si. Outro também que a gente tem que citar é a proteção contra pragas, né? Pode ser tanto animais como insetos e também presença de seres humanos, né? Então, isso é utilizado em larga escala, tá? E pode ser considerado como das principais funções dos telados. Esses telados também, tá? Mesmo sendo dessa coloração vermelha, azul, tá? Elas também têm a função de bloquear uma porcentagem da luz, ok? Então, elas servem também como uma espécie de sombreador, né? Do ambiente. Isso vai fazer com que a temperatura interna, ela fique mais ameno, tá? E as plantas podem acabar se beneficiando com relação a estresse térmico, né? Então, isso também é um ponto bastante interessante. E por final, né? Na verdade, como a gente já falou, né? No início, é a seleção, tá? O bloqueio e a seleção das colorações mais envolvido a sua fotossíntese, né? Então, se a gente for com alguns aparelhos que vá fazer uma medição de espectro de luz, vocês vão perceber que esse ambiente, né? Com o telado vermelho, por exemplo, o ambiente vai estar relativamente mais avermelhado, né? Muitas vezes, o nosso olho não percebe, não tem essa percepção. Mas as plantas percebem. Fiz algumas pesquisas com relação a isso, tá? No nosso orquidário. E realmente a gente teve surpresas, principalmente com relação à qualidade visual, né? Das plantas, tá? Em vaso. Então, é bem interessante. Mas o que falta, que eu sempre digo aqui, é maior número de pesquisas com relação a esse item também. Bem, eu também falei do telado azul, né? Então, com relação ao telado azul, os trabalhos técnicos, pelo menos, a gente não tem visto muita coisa. Mas, é simplesmente pelo fato de falta de pesquisas, tá certo? Então, existe a necessidade de mais pesquisas, tá? No setor, no campo. Vocês gostaram desse vídeo? Então, me mande sugestões e as suas perguntas, tá certo? Que a gente tenta responder, tá? Nos vídeos aqui, tá? Ou mesmo pelo YouTube, tá? Vocês podem mandar a pergunta, tá? Que vocês quiserem, que a gente responde pra vocês. Ou aqui, ou também pelo Instagram. Pessoal, eu solicito o seu apoio para o projeto Joãozinho. Esse projeto, na verdade, eles dão reforço escolar, alimentação para as crianças carentes. Qualquer mantimento, tá? Alimento, roupa, brinquedo, ajuda a essa entidade, tá bom? Vamos ajudar essa entidade também. E peço também ajuda para o nosso canal, tá? E se vocês puderem clicar no joinha, inscrever, tá? E também clique no sininho para vocês receberem as notificações, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.